Transmissão que o Bolsonaro fez via Facebook. Vamos dar uma olhadinha, a gente comenta tudo na sequência. Apoiadores de Jair Bolsonaro divulgaram um vídeo em que ele aparece caminhando com a ajuda de um andador no corredor do hospital. O candidato do PSL recebeu alta da UTI neste domingo e falou ao vivo pela primeira vez com autorização dos médicos. Em uma transmissão pelo Facebook, o presidenciável agradeceu a todos pelo apoio e elogiou o trabalho da Santa Casa de Juiz de Fora. Vocês salvaram a minha vida. Bolsonaro também falou pela primeira vez sobre o ataque que sofreu no dia 6 de setembro, durante um evento de campanha na cidade mineira. O deputado já passou por duas cirurgias de emergência. Segundo o boletim médico, ele se recupera com boa evolução clínica, sem febre e vem recebendo alimentação intravenosa. Bom, Thaís, o que a gente pode comentar, Zezé? Eu não gostei, quando ele bota em dúvida a eleição, se ele não vencer, é fraudado. Se ele vencer, tudo bem, aí não é fraudado. Isso não faz bem. E a mesma conversa que quem faz isso é o PT, porque se ele não vencer, não terá sido legítimo. Se vencer, então são os extremos sempre enchendo o nosso saco. Você lembrou bem, quer dizer, se ele vencer, é a mesma urna e aí está certo. Aí está certo. Não tem sentido. Pois é, e aí o Dias Toffoli saiu hoje em defesa, né, Zezé, da legitimidade, da segurança das urnas, por causa justamente dessa fala do Bolsonaro colocando em xeque a questão das urnas. Eu concordo com a Zezé, aquela história, se eu não vencer, então houve fraude. Se eu vencer, então está tudo bem, né? É, e ficar falando que se ele não vencer é porque houve fraude para o Lula poder ser libertado. Mas de onde ele tirou que a grande maioria da população é para o Lula? Ele também está com isso, que a população faria isso para ele, sabe, e que o PT é forte a esse ponto? É muito louco. E hoje eu li uma análise dizendo que o choro dele seria para conquistar o voto de mulheres. Eu achei meio machista a análise também. Não sei, Zezé. Eu também, acho que não. Também acho que não. Eu acho que ele estava emocionado mesmo. Eu acho que ele estava. Agora, eu sempre achei que a urna eletrônica é confiável. As pessoas confundem, né, que o pessoal ataca o site do FBI e ataca não sei o quê, site de banco. Mas isso está ligado a uma rede e a urna não é ligada a nada. A urna é uma ilha isolada. Você tem que ir lá, inserir os dados, tirar os dados e toda vez que é inserida e lacrada, tem os fiscais de todos os partidos olhando. E pode ser auditada. Ela não é ligada à internet para ninguém entrar lá e mudar. Então, o que eu acho é o seguinte. Essa dúvida, ela sempre existiu. Essa coisa, ah, não sei o quê. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, já que tem gente que duvida, pô, bota o recibinho eletrônico lá, sabe, para acabar com essa história.